Segundo a, inciso quinquagésimo, Estadual 25.998 Avos, Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Goiás, é correto afirmar que, em caso de extinção do órgão de execução, da comarca ou mudança da sede da promotoria de justiça, será facultada ao promotor de justiça a remoção para outra promotoria de igual intrância, ou obter a disponibilidade com vencimentos integrais e a contagem do tempo de serviço, como se em exercício estivesse. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 85 Em caso de extinção do órgão de execução, da comarca ou mudança da sede da promotoria de justiça, será facultada ao promotor de justiça a remoção para outra promotoria de igual intrância, ou obter a disponibilidade com vencimentos integrais e a contagem do tempo de serviço, como se em exercício estivesse e aí E aí A E aí Obrigado.